Mano, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? Galera, o que eu vou passar pra vocês aqui é uma situação que, olha, eu vi pouquíssima gente comentando a respeito disso aqui no YouTube, eu acompanho muitos canais aí, e, mano, eu não vi falar disso aqui no YouTube, eu não vi algum canal vim passar essa situação pra vocês, que eu acho, sinceramente, muito importante, afinal, galera, tá tendo um planejamento estratégico, assim, absurdo entre as empresas, Microsoft, Sony, Nintendo, elas têm um time de marketing ali, fodido por trás, que, olha, sinceramente, isso que eu vou passar pra vocês aqui é de se aplaudir, é, de fato, galera, algo muito mais profundo do que simplesmente uma aquisição de uma empresa, do que, ah, vamos fazer um jogo, cara, vai muito além disso, o pessoal do jurídico e de marketing dessas empresas, eles pensam muito, cara, é muito planejamento por trás, que, sinceramente, isso daqui que a Microsoft fez é algo, realmente, de se aplaudir, é algo admirável, de ver como eles pensaram no futuro e executaram bem, sabe, essa situação toda, porque o que acontece pra mídia, no modo geral, pros youtubers, no modo geral, pra grande parte das pessoas, aquisição da Microsoft sob a Activision Blizzard é meramente pensando em, ah, vamos comprar uma empresa que faz bons jogos e vamos ganhar dinheiro em cima, quando, na verdade, cara, vai muito além disso. Tem uma cláusula no acordo da Activision Blizzard com a Microsoft e perante as concorrentes que faz, que, cara, agora faz todo o sentido na corrida da próxima geração. Eu já falei pra vocês, gente, que o maior acerto da Microsoft, da história dela, foi ter lançado o Xbox 360 antes do PS3. A Microsoft saiu na frente naquela geração, lançou o 360 mais de um ano antes do PS3 e realmente isso fez toda a diferença pro futuro da geração. Ali foi onde a Microsoft cresceu no mercado gamer. Claro, o Xbox tradicional, o classicão, ele é muito poderoso e tal, mas, cara, indiscutivelmente, ele é um console muito menos popular do que o PS2, cara. O PS2 e o GameCube, eu não digo nem tanto o GameCube, eu digo mais o PS2 realmente tinha uma popularidade em nível global absurdo. O Xbox, na época, foi lançado numa maneira muito, sabe, sorrateira ali, muito fora dos holofotes. Já na sétima geração, no Xbox 360, foi onde realmente tudo engrandeceu, foi onde realmente tudo cresceu pro lado gamer da Microsoft, né? E assim, foi uma estratégia de marketing absurda deles terem lançado o Xbox 360 antes do PS3, porque, enquanto o PS2, a Sony tava fazendo versões dele, ah, vamos fazer o PS2 Slim, vamos tentar empurrar essa geração mais pra frente, vamos tentar extrair tudo dela, A Microsoft não lançou novas versões do novo Xbox e, em contrapartida, já tava pensando lá na frente, fazendo a sétima geração. Enquanto a Sony tava vendendo o PS2 Slim, a Microsoft tava vendendo já o Xbox 360 e ali ganhou um público, um mercado ridiculamente alto. Bati aqui na câmera, perdão aí. Mas enfim, ali a Microsoft realmente ganhou público, galera, ganhou a notoriedade que ela não conseguiu na geração, só que ela só fez isso com muito planejamento. E o mesmo tá sendo feito agora pra próxima geração, galera. Realmente, a Microsoft, nessa geração do Series, foi uma geração que ficou bem abaixo do que a gente esperava dela. Não só do Series, do PS5 também. Essa nona geração realmente tá deixando bastante a desejar em muitos aspectos, né? Principalmente em relação ao lançamento de jogos, né? Se você comparar, por exemplo, a sétima geração, a oitava geração com o PS4, Xbox One, nós tivemos muito mais lançamentos de peso com maior frequência do que nós estamos tendo agora. E não é culpa de pandemia, não. Claro que a pandemia atrasou um pouquinho ali, principalmente atrapalhou um pouco no lançamento desses consoles, agora só que já foi, sabe? As empresas já se adaptaram à realidade da pandemia e já mudaram toda essa situação depois que a pandemia passou. Enfim, a pandemia não justifica o que tá sendo a geração. Só que a Microsoft tá fazendo o mesmo que ela fez lá na época do PS3 e 360. A Microsoft quer sair na frente. E uma das maiores, presta atenção, agora para tudo o que você tá fazendo e só houve, presta atenção, a aquisição da Activision Blizzard vai muito além dos estúdios e das IPs. Tem uma cláusula ali que faz a Microsoft colocar a Sony em quatro paredes. Ela encurralou a Sony de uma maneira que ela não pode lançar o PS6. Ou se ela quiser lançar, ela vai ter que abrir mão de uma das principais franquias do mundo gamer, que é o Call of Duty. Cara, o Call of Duty é realmente uma chave muito crucial pra essa virada de geração. Porque existe uma cláusula, galera. Pra quem não sabe, porque assim, realmente tem pouquíssima gente falando a respeito, né? Que os documentos judiciais relacionados à aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, o PS6 não deve ser lançado até 2027 no mínimo. Enquanto a Microsoft deve lançar o novo Xbox provavelmente antes de 2027. Talvez final ali de 2026 ou vamos colocar em outros níveis, né? A Microsoft deve lançar o novo Xbox em 2027, no mais tardar. E a Sony lançar o PS6 só lá pra 2028. Um ano depois da Microsoft ter lançado isso. E o que a Microsoft fez foi, basicamente, a série de jogos Call of Duty poderá ser lançado nos consoles da Sony até 2027 ou até o lançamento da próxima geração do PlayStation. Assim que a Sony lançar um PS6, quebra o contrato da Microsoft em ter que lançar o Call of Duty para o PlayStation. Se ela vai deixar de lançar o jogo para o PlayStation, nós não sabemos. Mas a partir do momento que a Sony vier lançando esse console PS6, a Microsoft vai ter todos os direitos de não lançar o Call of Duty para a plataforma PlayStation e torná-lo uma IP exclusiva do Xbox. E aí tá o grande trunfo dessa jogada. A Sony não vai querer ficar sem o Call of Duty, galera. Você vê aí o sucesso que já tá sendo o Call of Duty Black Ops 6 e que sempre foi a franquia Call of Duty e que tende a crescer cada ano que passa. E aí a Sony não vai querer deixar de ter esse jogo na plataforma dela. Ela vai tentar empurrar até o último segundo para ter esse acordo de a Microsoft ter que lançar esse jogo para o nosso console também. fazendo com que a Sony tá com o lançamento do PS6 lá pra frente, enquanto a Microsoft já vai trabalhando na décima geração de consoles, saindo na frente com novas tecnologias, assim como ela fez na época do Xbox 360. Galera, realmente é uma estratégia muito bem pensada da Microsoft que, sendo bom pra gente ou não, concordando com ela ou não, a gente tem que aplaudir porque realmente é algo muito bem pensado, sabe? E, enfim, é uma situação muito importante que vai sim ditar o futuro dos novos videogames, mas que pouca gente tá comentando a respeito, né? Então eu tô passando aí pra vocês. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenham gostado. Se você aprendeu alguma coisa, se você absorveu algum tipo de conhecimento nesse vídeo aqui, deixa aquele gostei pra fortalecer. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos pra eles também ficarem sabendo dessa situação toda. E se sair mais alguma notícia, obviamente eu passo aí pra vocês aqui no canal, não tem nem que se preocupar, fechou? Vou ficando por aqui, gente. Valeu!